Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula Paraná de ensino religioso e nós vamos conversar sobre os líderes religiosos. Essa aula tem como objetivo demonstrar como os líderes religiosos das diversas tradições atuam nas suas instituições e organizações, qual a importância dos seus ensinamentos para os seres humanos e conhecer alguns desses líderes. Mas, a princípio, o que significa ser um líder? Na sua escola, você conhece alguém que pode ser considerado uma liderança? Quais são as principais características que um líder precisa ter? O que uma pessoa tem que ter para ser considerada como uma liderança? Bom, as lideranças religiosas têm características diferentes do líder político, do líder comum, mas, em geral, o líder tem que ter carisma, o líder tem que ter influência, tem que ter uma postura ética e tem que conhecer não só os liderados, mas a instituição que ele pretende liderar. Ele é um condutor, um guia, o que comanda, é aquele que tem uma visão global e facilita a relação entre o homem e o ambiente, nesse caso, a religião. É aquele que ensina e também sabe aprender. Podemos dizer que os líderes religiosos são os cabeças da sua organização. Inclusive, aqui na imagem, temos um ornamento usado na cabeça de alguns líderes. No judaísmo, é o kpah, turbante, nas religiões árabes, enfim, cocar para os xamãs e pajés. Cada instituição, em algumas delas, possui um ornamento de cabeça. Aqui, fazendo uma brincadeira com a ideia de que o líder também é o cabeça da instituição religiosa. E o que são organizações religiosas? São sistemas organizados que têm uma estrutura hierárquica, um grupo de autoridade que comanda uma igreja, templo, instituição, religião, que têm doutrinas, ritos, símbolos, normas éticas, com um plano para contribuir com o processo civilizador da humanidade, orientando as pessoas na busca pelo sagrado, dando respostas e sentido à existência. Então, o líder é o líder de uma organização. As organizações estão presentes no dia a dia. Essas organizações podem ser conhecidas pelas pessoas das suas lideranças, como, por exemplo, padre, pastor, bispo, pai e mãe de santo, rabino, monge, médium, pajés, entre outros. Então, podemos conhecer as instituições por meio dos seus líderes. Nessas organizações, temos lideranças que podem ser homens ou mulheres. As religiões chamadas de patriarcais, apenas os homens, ocupam um papel na hierarquia, na estrutura. Já as religiões matriarcais ou mistas, as mulheres também podem participar como líderes religiosos. E eles são fundamentais, o papel desses líderes, na manutenção, na sobrevivência das instituições ou organizações religiosas. Bem, agora vocês são convidados a escrever um texto citando as principais características que um líder religioso deve ter. Que nós estudamos nessa aula, mas que vocês também sabem aí por conhecimentos prévios. Tempo para vocês escreverem e logo voltamos com mais Aula Paraná. Aula Paraná. Aula Paraná. Se inscreva no canal 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 No candomblé E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí